A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É UM TEMPO MAIOR DE ORAÇÃO DE CONVERSÃO DE MUDANÇA MESMO DE VIDA PARA A DADAM DE NÓS A PALAVRA QUE HOJE DECEREMOS COM O DOM DE DEUS ELA DORA A CADA MOMENTO NOS CHAMANDO A PREPARAR DE VERDADE PARA A LINGA DO DEUS NA NOSSA VIDA POR ISSO JESUS NOS ABERTA PARA A VIGILÂNCIA CONSTANTE É PRECISO ESTARMOS SENDO VIGILANTES ATENTOS O SENHOR ESTÁ PARA CHEGAR DE VERDADE A NOSSA VIDA DO NOSSO CORAÇÃO E ESTE TEMPO DO ADVENTO SEJA UM TEMPO PROFITUOSO PARA TODOS NÓS LOVAR-nos SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO PARA CHEGAR PODEMOS PEMANDE SER ASSENTADOS E ACOMPANHAR ESSE UM UM MENTO DA PRISTIÇÃO TENÇA DAS VESTES NOSSO SENHORES PASSEMOS PASSEMOS AGORA A BENÇÃO DAS VESTES DOS JOVENS VOCACIONADOS DO PROPETEUTICO MARCANDO SUA PASSAGEM PARA O NOSSO SEMINÁRIO MAIOR NESTE MOMENTO AS VESTES SERÃO TRAZIDAS POR SEUS FAMILIAIS E AMIGOS QUE APÓS A BENÇÃO CUJA TURTARÃO A VESTES A VESTES A VESTES A VESTES DA TERRA O SENHORES SEJA CONNOSTO O SENHORES O SENHORES QUE ESTAS VESTES RESERVADAS PELA NOSSA BENÇÃO PARA AS SANGRADAS CELEGRAÇÕES SEJAMOS USADAS COM REVERÊNCIA PELOS VOSSOS MINISTROS DEFESES E POR ELEMES INVITAR-LAS COM A VINHA SANTA POR CRISTO NOSSO SENHOR PARA AMÉM DEFESES EU PENSAMENTO VIVI EM VOCÊ A LUS DO MEU VIBER SENHOR Passa a entrar, eu caminho pra te amar Nem precisa entrar, te amo A última, toda diferente Que aquece minhas comporções com a gente É bom o sonho, é bom o sonho Eu me tomo em peito, eu me trouxe E a outra lágrima, eu sempre sinto Se eu não falo, talvez, possa querer que eu te ver Outra vez Sabendo, me enviei em você A luz do meu viver, Senhor Posso entrar, eu abri pra te amar Nem precisa perguntar, te amo A última, todo diferente E aquece, mexe com o coração da gente É bom o sonho, é bom o sonho Eu me tomo em peito, eu meu coração E ao meu lado, eu sempre sigo Eu me tomo em peito, eu me tomo em peito E ao meu lado, eu me tomo em peito E ao meu lado, eu me tomo em peito E ao meu lado, eu me tomo em peito Eu, Padre Edilson Eu, Padre Edilson Eu, Padre Edilson Eu, Padre Edilson Vamos então acolhendo esses homens Sobretudo, Padre Edilson Acolhendo o seminário O Sessão de Badalú Ele então, eu me tomo em peito O nosso seminário Ele juiz de boda Padre Edilson E então, eu me tomo em peito Ao Padre Edilson Esses seis órgãos que se desejam Caidado dos seus estudos Eu me tomo em peito O nosso seminário Ele me tomo em peito Eu me tomo em peito Eu pedo também Os nossos emocionistas Que possam acolher nos movimentos Irmãos na nossa etapa da casa de vocês vamos falar então, então, que vocês vão sentar comigo, nos contamos o Ricardo, vamos sentar meu pensamento vive em você a luz do meu veneno Senhor basta entrar eu me abri pra te amar nem precisa perguntar te amo há um limão do outro diferente que aquece e mexe com o coração é como um sonho é como um sonho eu me dou o empenho pelo meu coração e ao meu lado eu sempre sigo eu sempre sigo já não há mais talvez eu sempre a compreensão cada um com os nossos trabalhos as nossas comunidades e o modelo de o grande bem que a missão lhes acompanhe os nossos passos e faça explorar cada vez mais o nome que lhes seja dado que a comunidade de Nossa Senhora parecida Santa Bárbara Santa Luzia Santa Fugia São Brasil São João Batista São Sebastião paró que a Nossa Senhora do Rosário